Bem-vindos a mais um Giro Sindical, eu sou a economista Renata Beuzuncis e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SintiCT. O DIES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e o SintiCT é o Sindicato Nacional dos Serviços Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia no Setor Aeroespacial. Este programa recebe mais uma vez a diretora adjunta do DIES, Patrícia Pelatieri, para que a gente possa fazer uma conversa sobre um tema que não sai do noticiário, embora ainda precise ser muito mais bem compreendido. Patrícia, mais uma vez, bem-vinda ao Giro Sindical. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes do Giro. Então, vamos lá. No dia 30, o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, ele fez conhecer os principais pontos da proposta que tem sido chamada de novo arcabouço fiscal. Mais recentemente, agora no dia 18, foi entregue ao Congresso o projeto de lei detalhando toda a proposta anunciada lá no dia 30. Embora seja um tema muito falado, ele é um tema muito árido, ele não é um tema de grande domínio público. O que é um arcabouço fiscal? Para que ele serve? Todos os governos precisam ter um, só a União precisa ter, o Estado também precisa ter, o Unicipe precisa ter. Eu vou resgatar aqui, na verdade, o que é a política econômica. Então, uma política econômica, ela pressupõe três políticas básicas. A política fiscal, que a gente aí pode vincular a esse alunço fiscal, que são os critérios, as definições, a administração do orçamento público, ou seja, das receitas e das despesas. Mas nós temos, em conjunto, a política fiscal, a política monetária, que é aquela que define a emissão do dinheiro e equilibra o sistema financeiro. Enfim, que ela tem um peso enorme na inflação e na definição da taxa de juros. Quero lembrar aqui que a política monetária não está nas mãos do governo, e nós vamos ver que isso é um problema, inclusive, para os resultados da proposta da política fiscal. E uma terceira política, que é a política cambial. Eu estou simplificando muito mais que controla a entrada e saída da moeda estrangeira e se traduz aí na taxa de câmbio. O arcabouço fiscal, na verdade, é a definição de parte daí dessa, na verdade, de mecanismos de controle da política fiscal. Mas quero lembrar que a política fiscal, que é, então, a administração do orçamento, ela já tem uma série de medidas. Então, nós temos o plano plurianual, onde tem ali as definições das diretrizes do que vai ser feito nos próximos cinco anos. Inclusive, ultrapassando aí a questão do período de governo, para garantir que seja políticas de Estado e não políticas de governo. Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, que tem que dialogar com essa política definida para cinco anos de mais longo prazo, que é o PPA. A LDO, então, a lei de diretrizes orçamentárias, define as metas que vão ser perseguidas, vamos dizer assim, naquele ano. E, por fim, o orçamento, que é a tradução das diretrizes orçamentárias em finanças. Então, aquilo que, de fato, vai ser realizado em determinado ano. Para além disso, então, esses são todos instrumentos de planejamento e controle da política fiscal. Além disso, nós temos órgãos de controle. Nós temos os tribunais de conta, que acompanham essa execução da política fiscal. A rigor, o arcabouço fiscal é mais um instrumento de controle de uma política que já tem bastante instrumentos de controle. Então, assim, no caso, o que está sendo chamado aqui de arcabouço fiscal, o plano real, elas são regras para além daquelas definidas no PPA, na LDO e no orçamento de controle dos gastos, da receita e dos gastos públicos, mais controle das despesas públicas. Então, nós tínhamos, desde o plano real, o mecanismo de superávit primários, meta de superávit primário. Em 2016, tivemos a aprovação do teto de gastos, que também não é à toa que ele chama teto de gastos, que é o limite antirrigoroso das despesas, e agora a substituição, então, desses mecanismos por esse chamado arcabouço fiscal que está sendo apresentado, que combina aí uma série de mecanismos, um pouco superávit e um pouco do teto de gastos. Esse arcabouço apresentado, ele vem substituir o teto de gastos. O teto congelava por 20 anos, tendo a possibilidade de ser revisto depois de 10 anos, podendo somente ser feita a correção inflacionária. Ou seja, não importava que o país crescesse, consequentemente, a arrecadação, a receita crescesse, ela não poderia se traduzir em mais serviços para a sociedade, porque estava congelado com esse teto de gastos. À época, nós e muitos analistas apontávamos para a irrealidade que era aquela proposta. Ela era quase que impossível de ser cumprida. O giro sindical volta já já. O giro sindical está de volta. Este programa recebe a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri. Nós estamos conversando sobre a nova proposta do governo para a política fiscal, o novo arcabouço fiscal. E uma parte muito relevante dos gastos públicos nunca estão sob controle, que é aquele gasto com a dívida. Então, nós falamos, na verdade, no controle de gastos nas despesas primárias, falamos de saúde, educação, segurança pública, investimentos. Por que o nosso país tem esse histórico de um controle tão forte sobre os gastos públicos? Essa perseguição pelo controle da dívida, controle dos gastos, ela dialoga muito com o poder, na verdade. O poder de quem financia a dívida pública, que quer uma garantia, embora já tenha essa garantia, mas uma garantia absoluta, ou risco zero, vamos dizer assim, de que vai ser, não só vai ser remunerado, como vai ser muito bem remunerado. Então, nós estamos falando aqui, basicamente, do sistema financeiro, dos fundos de pensão, e aí nacional e internacional, que são os grandes detentores da dívida pública. Em nenhum momento nós, agora, no período recente, que já faz 20 anos, as despesas e a dívida estiveram em risco. Então, essa pressão para ter travas com relação à despesa, ela, de fato, é incompreensível, ela não passa pelas questões técnicas. E aí nós temos, nesse momento agora, atual, nós temos um agravante, que eu toquei lá no início, que é não ter sob controle do mesmo projeto de país, que foi esse projeto eleito aí no final do ano passado, é não ter o controle da política monetária. Fazer-se agora falando um pouquinho sobre a proposta do novo arcabouço fiscal, essa que foi apresentada, foi traduzida agora, na forma de um projeto de lei, submetido lá ao Congresso Nacional, e até um momento sem uma data para que seja apreciado. Quais são as principais características dessa proposta? Conta para a gente também, se já temos informações do que fica de fora do teto. Uma coisa é ficar fora do teto, outra coisa é não seguir a trava, mas estar no cômputo geral das despesas. Então, o que fica fora é a questão do que não é despesa primária, portanto, os serviços da dívida. Está fora a questão do aumento de capital, de patrimônio das empresas públicas não financeiras. Enfim, não está sendo considerado aqui para a conta as receitas extraordinárias, ou seja, aquelas que são realizadas apenas um ano, então elas aqui estão fora da conta. O que estabelece esse arcabouço fiscal? Eu vou começar apontando aqui o que a gente está olhando como positivo, vamos dizer assim, interessante, é que o arcabouço estabelece um piso mínimo de investimento, independentemente do que aconteça com a arrecadação. Um outro ponto positivo é tentar estabelecer também um patamar mínimo de aumento da receita, mesmo em períodos de retração econômica, ou seja, que a receita não cresceu, o PIB não cresceu, mas você garante ali um mínimo que seria aí próximo de um crescimento vegetativo. Não sabemos ainda se de fato é um mecanismo anticíclico, mas tem ali uma margem, uma certa garantia que é um ponto positivo. Agora, a proposta estabelece muitas travas. Ela diz, não, não dá para congelar os gastos, mas nós vamos assumir o compromisso de ampliar as despesas do governo somente em 70% do aumento líquido da receita do ano anterior. A receita subiu 100%, vamos dizer aqui, tem 100% desse aumento, as despesas só subirão 70%. Então, tem uma trava aí de 30% de aumento da receita que não poderá virar serviço público. Mas se a receita subir muito, nós temos uma segunda trava e as despesas só podem subir até 2,5% do PIB. Então, é um mínimo de 0,6% para se não crescer nada e um máximo de 2,5%. Para além disso, nós temos uma terceira trava que é a questão de fazer superávit. Então, a proposta é zerar o déficit já agora em 2023. Lembrando, primeiro, nós saímos de um período de uma recessão, 2015, 2016, baixo crescimento, 2017, 2018, 2019, uma crise pandêmica 2020 e depois uma pequena recuperação que tem muito de efeito estatístico em 2021, baixo crescimento em 2022 e a perspectiva de um baixo crescimento em 2023. É importante, quando você vai estabelecer travas, você deveria considerar qual é a situação e as necessidades da população. Porque o projeto que foi eleito no ano passado é um projeto de inclusão social, de reconstrução do país. A reconstrução do país, ela precisa de muito gasto e investimento público. Então, assim, essa quarta trava que é o estabelecimento do superávit primário e do zeramento do déficit em tão curto espaço de tempo, ela aponta aí para uma limitação nessa reconstrução muito significativa. e você tem uma avaliação de que com essa proposta o governo consegue iniciar o cumprimento da sua proposta de incluir o pobre no orçamento ou se ainda você vê que depende de outros fatores que acho que é um pouco a tônica que você tem colocado até aqui. de fato tem elementos ali que garantem coisas que tinham sido perdidas, né? Então, assim, as despesas primárias no global serão 70%. Dentro desse 70% está garantido aí a questão do cumprimento constitucional dos gastos com educação e saúde. E, enfim, o piso da enfermagem está dentro disso também. agora também está lá tem lá projetado pelo menos eles dizem que cabe o Bolsa Família conforme conforme prometido e já sendo executado a gente imagina que tudo isso esteja dentro aí dessas projeções que a gente não tem a dimensão do todo, né? Enfim, de todos os elementos que foram trabalhados ali os cenários que foram trabalhados a gente sempre discute que para além dessa meta fiscal nós deveríamos ter aí a meta a meta de emprego a meta de crescimento econômico essas metas deveriam estar postas para que as políticas ou a política econômica compreendendo essas três principais políticas elas perseguissem essas metas todas combinadamente agora o que nós vemos é que essa meta de crescimento de geração de emprego de inclusão social ela acaba subordinada ao que é possível a partir dessas travas das metas da meta financeira dificilmente haverá no congresso uma uma expansão vamos dizer desses limites que seria necessário essa disputa essa disputa teria que ser feita pela sociedade organizada pela sociedade de uma maneira geral mas assim com seus movimentos organizados então o movimento sindical os movimentos populares nós deveríamos de verdade estar na rua pressionando o congresso para incluir as metas sociais e de crescimento nesse arcabouço e mesmo esse o governo e essa proposta vem nessa reflete essa composição ele ele é um governo que teve que fazer um arco um amplo arco de alianças para para ser eleito e dentro desse arco tem inclusive os defensores não sei se dá para chamar assim tem os defensores de um liberalismo maior então não é à toa que a fazenda vem falando em fomentar um investimento privado e por isso que baixar a taxa de juros seria tão importante para dar certo essa política fiscal porque se não vai ter um investimento público tão robusto né para alavancar o crescimento ele tem que vir da iniciativa privada e aí de novo precisa dessa combinação das políticas né a manter essa taxa de 1375 essa taxa de juros de 1375 até novembro isso vai significar uma saída de 110 bilhões a mais do orçamento público para pagar um serviço só para pagar a dívida giro sindical volta já giro sindical está de volta e este programa recebe Patrícia Pellatieri ela que é economista e diretora de junta do GES Patrícia uma pauta muito importante que a classe trabalhadora reavivou e foi um compromisso do governo eleito é uma nova política de valorização do salário mínimo isso está em andamento as centrais fizeram uma proposta no grupo de trabalho que deverá apresentar uma proposta ainda ser anunciada no primeiro de maio quando o novo arca bolso fiscal vem essa nova proposta acho que a classe trabalhadora se preocupa um pouco se a política de valorização do salário mínimo cabe dentro do novo arca bolso fiscal considerando que elevar o valor do salário mínimo tem um grande impacto sobre as contas públicas essa é uma preocupação muito grande porque no processo da negociação da nova política promovido pelo ministério coordenado pelo ministério do trabalho a partir daquele grupo de trabalho que foi constituído e está negociando vem o anúncio desse arcabouço fiscal e isso trouxe sim muita preocupação e inclusive na própria mesa de negociação interlocutores da fazenda já colocaram a necessidade da política ela caber dentro do arcabouço então do ponto de vista dos trabalhadores isso significa uma subordinação de novo uma subordinação que é inadequada deveria ser ao contrário o arcabouço deveria prever essa distribuição de renda que estava já no programa que foi eleito portanto assim a retomada da política de valorização do salário mínimo é um compromisso e ela e o arcabouço deveria prever isso então nós não temos ainda as simulações necessárias para saber se cabe mas compromete não tenha dúvida porque como tem lá o limite de tem os limites todos as travas todas significa que ao você privilegiar ou cumprir vamos dizer assim com compromissos de algumas despesas você vai sacrificar outras então isso está na pauta isso está na discussão agora de novo você é um é um governo com muitas facetas né tem muita coisa ali dentro não tem uma coesão sobre o entendimento do que deve ser esse esse projeto de desenvolvimento e investimento né do do país né e de de inclusão dos mais pobres enfim de melhoria de distribuição de renda é vai depender muito da capacidade é dos trabalhadores né e dos das suas entidades é de organização e dos movimentos populares e das suas entidades de disputar né eu acho que é isso a disputa está colocada não é uma disputa simples porque é e o governo já reconheceu isso né o poder é do financeiro ele é muito forte ele é muito grande tem muitos tentáculos né então não é uma disputa simétrica por isso teríamos que ter uma mobilização muito intensa para fazer frente a esse poder todo né Patrícia o melhor cenário dentro do novo arcabouço fiscal é o de crescimento das receitas é quando as receitas crescem mesmo que você tenha colocado para a gente que existe uma limitação nem todo o crescimento da receita mesmo se ele for bem concluído ele poderá ser usado há uma trava também né não é utilização total mas é o melhor cenário né para que a gente tenha esse melhor cenário a gente depende do crescimento econômico mas também a gente pode depender de uma de novas propostas que passam crescer a arrecadação da união nesse sentido também muito tem sido dito sobre mecanismos para crescimento da receita do governo da união sem dúvida essa é uma discussão muito importante deveria estar casada com tudo isso que é a questão tributária né porque as receitas elas são compostas de taxas e tributos né então discutir a questão é da da do sistema tributário ele é muito importante principalmente porque nós temos um sistema tributário muito regressivo né que penaliza os mais pobres em favor dos mais ricos né tem coisas no nosso sistema tributário como a não taxação de lucros e dividendos ou exonerações de 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 importações e exportações e e é a não taxação de de por exemplo de jatinhos né pra dar um exemplo bem bem extremo assim como nós temos aqui é que só o um pouco os países tem né é dois o Brasil e mais um então é fazer uma uma reforma tributária de fato é justa né que transforme a a o sistema tributário é num sistema justo ele seria fundamental e significaria sim um impacto é bastante significativo na receita de forma perene de forma perene nós não estamos falando de receita extraordinária então é embora tenha muitos tributos que que devessem também ser ser incluídos e que que seriam não não seriam permanentes né seriam de uma única vez como das grandes fortunas não é não tem uma um sequencial o que nós estamos vendo lamentavelmente aí vem de novo a questão da força e das disputas é o que tá colocado como como pra se mexer no no sistema tributário como proposta de reforma tributária ela é uma parte é a parte da simplificação aí de novo nós vemos uma aposta é do da fazenda e nos investimentos privados porque tá muito preocupado com essa simplificação de impostos é claro que que nós não somos contra a simplificação muito pelo contrário quanto mais simples mais fácil de entender e mais fácil de fiscalizar mas isso é periférico para as necessidades do trabalhador entende o que nós precisamos é ter uma uma mudança em desonerando aí os impostos indiretos aqueles que vão na alimentação que que é igual para todo mundo que é o maior peso e uma taxação maior aí é da renda e do patrimônio é disso que se trata isso sim de fato para a diferença é na arrecadação e transformará o sistema tributário naquilo que é a sua o seu princípio básico que é que é levar em consideração a capacidade contributiva torná-lo progressivo quem tem mais capacidade produtiva tem que contribuir com mais Patrícia muito obrigada por mais essa colaboração aqui por mais essa ajuda para todos nós e seguimos juntas e Legenda por Sônia Ruberti